E o menor se envolveu na vida louca, cansou de passar veneno Queria trampar na boca, oportunidade que nunca apareceu De tanto passar veneno, o menor se envolveu Bota os cavalos na pista, porque hoje é dia de conta malote Aquelas que não me queria, e hoje elas querem porque a firma tá forte Ouve um ronco do motor, mercenária não vai conseguir E teu vulgo é mercenária, tu não arruma nada, então pode sair E teu vulgo é mercenária, tu não arruma nada, então pode sair Então foi aí que eu lembrei, nas antigas e só desprezou Quando eu passei com a DM, me mandou mensagem chamando de amor Bota os cavalos na pista, porque hoje é dia de conta malote Aquelas que não me queria, e hoje elas querem porque a firma tá forte Ouve um ronco do motor, mercenária não vai conseguir E teu vulgo é mercenária, tu não arruma nada, então pode sair E teu vulgo é mercenária, tu não arruma nada, então pode sair aqui O mundo ao giro, mercenária hoje chora É só adeus, tchau tchau, mercenária pode ir embora É só adeus, tchau tchau, mercenária pode ir embora Bota os cavalos na pista, porque hoje é dia de conta malote E aquelas que não me queria, e hoje elas querem Ouve um ronco do motor, me pede por favor, tu não vai conseguir E teu vulgo é mercenária, tu não arruma nada, então pode sair E teu vulgo é mercenária, tu não arruma nada, então vaza daqui DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas E o menor se envolveu na vida louca Cansou de passar veneno Queria trampar na boca Oportunidade que nunca apareceu De tanto passar veneno O menor se envolveu